O que é que está aqui em causa? É uma ação prévia? O que é que implica? É uma questão de conflito de interesses. Portanto, um familiar direto de uma ministra não pode receber dinheiro de organismos sob tutela dessa ministra. Pronto. Haverá certamente muitos familiares de outros ministros que recebem fundos europeus e têm o direito de ter empregos e de receberem fundos europeus. Agora, se estiver sob a tutela direta da ministra, diz-te uma regra e deve ser muito clara. É uma questão clara de conflito de interesses. E o que é que espera que a ministra faça? Disse ali que das duas uma ou devolvem o dinheiro ou a ministra se demite. A ministra disse que falou aqui de amizade e malícia. O que é que espera que aconteça? Visto que o dia está a chegar ao fim, não aconteceu nada disso. Se assistir a tudo o resto, verá que apesar de tudo eu tenho a sensação que a ministra me colocou do lado bom dessa... Da amizade. Porque efetivamente estamos perante uma situação de conflito de interesses. Aliás, se a própria ministra não antecipasse essa possibilidade, não pediria esses parceiros. A ministra pediu esses parceiros precisamente porque eventualmente teria a noção de que seria visto como havendo um conflito de interesses. E os parceiros, apesar de dizerem que é legal, e note-se, os parceiros dizem que é legal, não dizem que é ético, nem dizem que não existe conflito de interesses. Porque o conflito de interesses é óbvio. Dizem que existe a obscuridade da lei. Exatamente. Portanto, é isso que os parceiros... Isto é legal, mas não é ético, e existe um claro conflito de interesses. E isto lança uma nuvem de suspeição, que é algo que já existe na sociedade portuguesa, sobre a forma como são atribuídos os fundos. Mais uma vez, repito, isto às vezes temos que voltar às coisas mais simples. O marido da ministra que tutela os fundos europeus, recebeu fundos europeus. É isto. Pode ter recebido de forma legal, de forma absolutamente legal. Mas existe o mais claro conflito de interesses que possamos imaginar. Mas, voltando, espera que a ministra faça o quê? O que aconteça o quê agora? A ministra, como eu disse ali, tem duas opções. Ou se demite, portanto, extingue este conflito de interesses através da sua demissão, ou o conflito de interesses é derimido pelo outro lado, que é a rejeição destes fundos europeus. Se isso não acontecer, fica mais uma nódoa naquilo que é a atuação do governo. Eu gostava de dizer que no melhor pano cai a nódoa, mas efetivamente aquilo já é quase só nódoas, não há grande pano. Mas essas duas opções estão sobre a mesa. Se não acontecerem, como é comum não acontecerem com o governo do Partido Socialista, o que vai acontecer é ficar mais uma nódoa. E, acima de tudo, uma nuvem de suspeição que já existe e que se reforça com este caso, sobre a forma como são distribuídos os fundos europeus, que é mau para o país, mau para a imagem do país e mau para a própria imagem que os contribuintes têm do Estado português. Carlos Guimarães Pinto, obrigada pela sua participação. Deputado da Iniciativa Liberal, que abordou esta manhã a ministra da Coesão.